Hoje a subprefeitura de São Mateus está fazendo mutirão aqui na Avenida Riaço dos Machados. Vamos acompanhar, Manu! Estamos aqui acompanhando o mutirão de limpeza da subprefeitura de São Mateus, rapaz. Avenida Riaço dos Machados. Estamos acompanhando esse mutirão de limpeza aqui na Avenida Riaço dos Machados. Avenida Riaço dos Machados. Uma extensão. A subprefeitura aqui. Fazendo uma mutirão de limpeza. Aqui não é a Riaço dos Machados. Aqui é a Avenida Riaço dos Machados. Américão de Almeida. Estamos aqui na Avenida Ministro José Marco de Almeida, com a continuação da Avenida Riastos Machados E está tendo aqui um multilão de limpeza na Avenida, na rua, na Avenida Riastos Machados Estamos aqui acompanhando a subpetuação de São Mateus, aqui nesse trabalho de multilão Cruel, hein? Cruel, cruel Fazer um trabalho aí Vamos lá que eu vou pegar a pessoa da prefeitura ali, rapaz Prefeitura aqui, ó, fazendo O registro, para poder mandar arrumar isso aqui, mano Isso aqui está cruel, mano, está cruel Dá uma olhada aqui, rapaz Olha só que maravilha, hein? Eita, piroca Cruel, hein? Está cruel isso aqui, mano Aqui o pessoal de roda De pedro de guia Aqui um outro grupo da subprefeitura É, rapaz, brincadeira, hein? Estamos aqui com o pessoal do grupo do Gilson Barreto O Sandro acompanhando multilão de limpeza Aqui na Avenida Riastos Machados Não é isso? É isso aí, prefeitura presente Mais um sábado trabalhando A equipe da COTS A equipe de roçagem Roda de árvore Manutenção Todo mundo na rua Tá certo Cidadão, entenda de uma vez por todas Depende de você mudar o cenário onde você mora Dê um like nesse vídeo Junte-se A nós